Oi turminha do Pré 1! E aí? E vocês já sabem, né, que hoje nós vamos concluir a atividade de número 2, que foi a atividade que nós falamos sobre as cores e falamos sobre aqui, ó, a música dos patinhos. E como nós vamos fechar a nossa semana, eu gostaria de iniciar cantando junto com vocês mais uma vez. Então vamos aí aproveitar pra gente soltar o nosso corpinho e dançar, tá bom? Vamos lá? O patinho amarelinho resolveu mudar de cor, usou tinta colorida e azul, ele ficou. Viva o patinho azul, viva o patinho azul, viva o patinho azul, viva o patinho azul. O patinho azulzinho resolveu mudar de cor, usou tinta colorida e vermelho, ele ficou. Viva o patinho azulzinho, viva o patinho azul, 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 viva o patinho Viva o patinho amarelo, viva o patinho amarelo, viva o patinho amarelo, viva o patinho amarelo. Muito bem! E viva o Pré 1! Muito bem, Pré 1! Agora, acalma o corpinho, senta ao lado da sua atividade. Abre aí na página onde tem a questão de número 13, isso mesmo, tá certo? É importante e é legal também que vocês me acompanhem todos os dias, vocês acompanhem. Espera a tia Cássia explicar para que a gente possa fazer as atividades juntos, tá bom? Questão 13. Pinte o animal que está na posição diferente na fila, com a ajuda de um adulto. Então, assim, tem duas filas aí. Primeiro, só olha para a filinha de cachorro. Esquece essa filinha de gatos, tá bom? Olha aqui a de cachorrinho. Tem um cachorrinho que ele não está sendo abidinho, então ele está olhando para o outro lado. Então, vê aí qual é o cachorrinho que está do lado contrário da fila e você vai pintar ele. Do mesmo jeito, vai fazer aqui, ó, com a gatinha. Tem aqui a filinha das gatinhas. Tem um gatinho aí, né? Que está indo para o outro lado, não está na mesma ordem. Então, você vai observar agora só essa fila aqui de gatinhos e vai pintar o gatinho que está do lado contrário. Depois, você vai aqui para a questão de número 14, que diz assim. A palavra patinho tem. Aí tem um tracinho e o nome letras. Aí é para saber quantas letras tem a palavra patinho. Eu contei lá no primeiro dia, porque a gente também procurou essa palavra patinho na letra da música, não foi? Então, agora nós vamos contar mais uma vez. Dedinho, vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete letras, muito bem! Então, você vai colocar aqui para um, tá bom? Agora, vamos para a questão de número 15, que diz assim. Escreva seu primeiro nome aqui nessa linha, ó. Escreva aí seu primeiro nome bem bonito. Qual é o meu nome? Cássia. Então, eu aqui, ó, já vim com a minha fichinha, tá certo? E escrevo aqui. Se você já está sabendo fazer seu nome, seu auxílio da ficha, muito bem! Pode aqui também, ó, escrever o seu nome. Depois, você vai contar quantas letras tem no seu nome. No meu, vamos ver? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. No meu nome tem seis letras. E no seu, quantas letras tem? Então, você conta aí e coloca naquele último tracinho. E assim, a gente, ó, encerra a nossa semana. Espera, descansa, brinca. Curte bem aí, sua família, esse final de semana, que segundo eu volto para mais uma atividade. A atividade de número três, tá bom? Tchau, pré um!